Me marcou muito uma adolescente que ela tinha 12, 13 anos. E vocês... Você é daqui de Franca, filha? Tem uns 10 anos que eu tô aqui. Não, foi bem mais. E ela, a mãe, vendeu ela por 500 reais pro padrasto. E a mãe foi pro forró pra não assistir. E aconteceu, né? E chegou pra mim lá, não pro berçário, pros atendimentos que eu faço, né? E eu fiquei assim, mas não é possível, né? E fui cuidar tudo. Aí eu entrei com o juiz também, que é amigo do meu marido. E fui, vamos pro psicólogo e vamos procurar o pai dessa criança, dessa mocinha. E achou esse pai. Lá nas bibocas, ele era um pedreiro e que tinha também vários filhos. Dormia tudo junto. E quando vem essa menina, me aparece lá que o pai também tava abusando, né? O padrasto e o pai? É, aí o padrasto foi preso, a mãe, tudo na época. Foi tipo jornal, foi bem? Nossa. Aí, ela, eu fazendo tratamento com ela lá, tudo. Aí a madrinha dela, que ficou com ela, né? Que por sinal também veio a trabalhar comigo. E ela então, com o passar do tempo, coloquei psicólogo ali do berçário, que não pagava nada, né? E ela casou, depois foi lá com o neném. Então, eu falei, graças a Deus que superou. Então, são duas coisas, assim, completamente diferentes que me marcou, sabe? E vários outros episódios ali do berçário, que eu falo muito com as pessoas ali, com a família do suicídio, né? Ou que perdeu o ente querido, mesmo nessa situação. E um dia chegou, eu atendi um rapaz, ele estava com um problema familiar, e também ele namorava um rapaz, e ele teve um desgosto muito grande com o rapaz, né? Então, ele foi lá e falou, Rosinha, não, eu sempre ali tentando, costurando, né? E ele então disse pra mim, ô Rosinha, hoje eu vim te agradecer tudo que você fez por mim, e eu queria te dar um último abraço. Eu falei, mas por que último abraço? Nós vamos ver ainda há muito tempo, né? Ele falou, não, porque eu vou suicidar, então você vai ser a última pessoa. Então, como nós estávamos conversando assim, eu dei um pulo, e ele estava com o embrulho na mão, e eu falei, me dá, me dá isso aí. Aí ele me deu, né, o veneno com a seringa que ele ia injetar. Aí eu falei, não, filho, você é filho de Deus, quem tira a nossa vida é Deus, ele sabe o momento certo. O que você está precisando? Você está precisando de encontrar um amor novo que vai te valorizar, que você é uma pessoa boa, trabalhador, né? E você vai ter alguém que vai te olhar com outros olhos e vai valorizar cada carinho que você fizer, né? E então me deu oportunidade, assim, de dois meses você vir, a gente vai conversando, eu vou te encaixando, você vai, papapai, conversando, né? E olha, aí eu falei, meu Deus, eu preciso, eu vou contar uma mentira aqui, mas o Senhor me perdoa, mas uma mentira que eu preciso contar. E eu estou vendo, porque eu tenho assim, as minhas visões, né? Eu falei assim, eu estou vindo aqui que vai aparecer um amor novo na sua vida, se acha, acha, então me dá esse remédio aqui, esse veneno, remédio, veneno. Aí ele me deu, né? Aí ele, então, eu falei, primeira coisa, você vai tirar essa barba, vai cortar esse cabelo, vai trocar essa roupa feia que você está aí, com esse monte de coisa aí, né? Assim, falando para ele, falei, vai lá. Você vai para o Jean também. Vai tirar essa barba, cortar o cabelo. Não, mas era uma barba que não era tratada, né? Meu filho tem barba. E então, e tem tatuagem. E aí, eu disse para ele, vai, depois você vai voltar aqui. Quer ver você renovado. Vai, troca. Eu só usava aquelas camisas feias, né? Assim, tudo. Falei, não, você tem condição de ter uma camisa bonita, vai lá e põe. Ele começou a ir, né, assim, diferente. E realmente, dois meses depois, eu já estava assim, não dois meses, que essa manhã não era, não posso falar assim que é dois meses. Mas um tempo aí, ele chegou e estava modificado, né? Então, eu pensei assim, meu Deus, né? Eu salvei uma alma, né? Salvei, graças a Deus. E levei esse veneno para casa, né? Cheguei lá, falei para o Leonel, bem, contei a história. Ele falou, mas você é doida. Falei, não, doida é você, senão de fazer isso aqui. Aí, ele foi lá no banheiro, né? Jogou lá, jogou tudo fora. E esse episódio também me marcou, porque ele ficou comigo lá, né? Não, faz tempo que eu não vejo. Agora, se eu olhar também na rua, nem sei, porque faz tanto tempo. Mas eu acho que parte do altruísmo é muito disso, é muito bacana isso, né? Você não faz para o outro esperando alguma coisa em troca. Não, eu não quero isso, não. Acho que essa é a grande verdade. Não. E na sua fala, eu nem quis te interromper, mas um paralelo com o empreendedorismo, né? Quando ela falou, quem não tem amor, nem fica muito tempo aqui. Em lugar nenhum. E aí, eu não quis te interromper, mas um paralelo com o empreendedorismo, né?